Copy, a grande beleza dela que eu vejo É que é gratuita Agora, copy não Copy, se você já tem, às vezes, o site E você muda as palavras Do dia pra noite você já pode aumentar as suas vendas Em 10, 20%, 30% Caraca Então, assim, é um negócio que não tem custo E te dá um resultado muito imediato